A primeira turma do Supremo Tribunal Federal analisou vários casos nesta terça-feira, entre eles o de um médico acusado de provocar a morte de um paciente. Os ministros discutiram a validade da acusação contra o médico José Carlos da Costa de Londrina, Paraná. Segundo a denúncia, ele teria provocado a morte de uma paciente depois de lhe dar uma substância entorpecente. A defesa de José Carlos questionava que o promotor não era da vara do tribunal do júri. A Procuradoria-Geral da República pediu que a ação penal continue na justiça. Não houve violação ao princípio do promotor natural. Com essas razões, pede o ministro não conhecimento pela impretação, mas se for conhecido, pela denegação da ordem para que se dê continuidade à ação penal. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio, votou diferente. Eu defiro a ordem para fulminar a peça primeira da ação penal, no que é apresentada, repito, por promotor estranho ao tribunal do júri. O ministro Alexandre de Moraes divergiu do relator e concordou com as alegações do Ministério Público. Os ministros Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber seguiram Alexandre de Moraes. E o relator foi vencido. A ação contra o médico seguirá na justiça. Os ministros também julgaram habeas corpus de Soniclei Dutra, acusado de tráfico de drogas. 22 quilos de pasta base de cocaína que renderiam 120 quilos da droga para venda. O relator Marco Aurélio votou pela liberdade do réu. Defiro a ordem para que o paciente aguarde em liberdade o desfecho do processo que menciona, ao qual responde na primeira vara de tóxicos da comarca da capital Minas Gerais. devendo permanecer com a residência indicada ao juízo, atender aos chamamentos judiciais, informar a eventual transferência e adotar a postura que se aguarda do homem médio, do homem integrado à sociedade. E mais uma vez, Alexandre de Moraes divergiu. Há forte prova de indícios de autoria e prova de materialidade. Foi uma associação criminosa, nove, envolvendo nove correus, onde se apreendeu 22 quilos de pasta base de cocaína. Isso aproximadamente, no mercado, dá mais de 120 quilos de cocaína para a venda, uma quantidade extremamente elevada, por meio de interceptações telefônicas. Os outros ministros concordaram com Alexandre de Moraes para manter a prisão. Outro pedido de habeas corpus foi de um homem acusado de matar uma professora em Xambioá, Tocantins. O caso corre em segredo de justiça. O advogado de defesa pediu que o réu aguardasse o julgamento em liberdade. Mas a subprocuradora Cláudia Marques não concordou. Foi um crime bárbaro, um crime por motivações político-partidárias. Não havia razão para a vítima ser morta, nem de ser morta, muito menos ser morta nas condições bárbaras com que foi morta. A prisão, nesse caso, não importa num julgamento antecipado, nem numa punição antecipada pelo crime. Mas se insere no contexto de preservação da ordem pública. O ministro Marco Aurélio deferiu a ordem para que o réu respondesse pelo crime em liberdade. Conforme salientado na adição interlocutória anteriormente, a turma deferiu a ordem ao julgar o AB 110-959, viabilizando a soltura do paciente. Os outros ministros discordaram e negaram a liberdade do acusado de matar a professora. É possível, como foi pela legislação no momento da pronúncia, onde há já a prova da materialidade, indícios mais fortes de autoria para se levar a pessoa que praticou um crime doloso contra a vida, julgamento pelos seus pares, a possibilidade do juiz decretar a prisão. Obrigado. Obrigado.